Um teste que a gente pode fazer para perceber a memória do cachorro é pegar um petisco e esconde em algum lugar e aí espera um tempinho, por exemplo, 10, 20 segundos e aí solta o cachorro e a gente presta atenção para ver se ele vai para o lugar onde ele sabe ou deveria saber que está lá o petisco. Se a gente espera mais do que um determinado tempo, o cachorro pode não se lembrar mais de onde está o petisco e aí ele vai escolher um ou outro lugar aleatoriamente. Pode soltar. Pode soltar. Para a gente ver se o cachorro presta atenção nos nossos sinais e se ele usa esses sinais para resolver um problema ou se ele resolve os problemas sozinhos, nos ignorando de uma certa forma, a gente pode fazer da seguinte forma. A gente pega um petisco e esconde atrás de alguma barreira e aí aponta para um determinado local e a gente percebe se o cachorro usa mais a informação que ele obteve através da observação, ou seja, a informação dele, ou se ele usou a nossa informação, a informação de sinal que a gente está dando para ele para resolver o problema. A gente pode testar uma espécie de raciocínio espacial colocando uma grade ou colocando algum obstáculo na frente do cachorro e que ele queira alguma coisa do outro lado, como por exemplo um petisco. Alguns cachorros podem ficar tentando passar pela grade ou não vão prestar atenção naquele obstáculo e como ultrapassar esse obstáculo. Dependendo da maneira com que o cachorro conseguir o petisco vai mostrar se ele tem mais ou menos inteligência para resolver esse tipo de problema. Muitas vezes quando eles estão excitados, por exemplo, eles acabam focando só no petisco, por exemplo, e aí acabam não vendo o cenário completo da coisa. E aí eles não sacam que eles podem dar a volta e resolver o problema de uma forma mais simples do que tentar ficar pegando com a pata. Alguns cachorros podem ter um resultado negativo, como se eles não fossem tão inteligentes para aquela atividade, mas pode ser simplesmente falta de interesse no petisco. E aí